Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo aqui eu queria muito pedir pra você, cara, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a alcançar 10 mil inscritos aí e ajudar a gente a crescer de novo com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Eu conto demais com a ajuda de vocês. Galera, vamos começar mais um vídeo tabuloso aqui, rapaziada. Dessa vez vamos estar jogando aqui no prata só de scout. Por incrível que pareça, mesmo que eu só jogue de alpe, eu sou um péssimo scout, cara, eu sou ruim demais de scout. Então, me pediram, então eu vou fazer esse desafio aqui, fechou? Jogando só de scout. Um global jogando só de scout contra prata. Vamos ver qual que vai ser a reação da rapaziada. E vamos ver se eu vou pelo menos conseguir jogar, né, porque eu sou horroroso. Vai que eu bango. Ô, louco. Eu vou bangar, mano. Se não matar dois, pelo menos, aí tá tronto. Chamou na responsa, aí vai bangar. Então eu vou. Se ele chamou nessa responsa aí, vai, vai. Ah, o tarebo vai. O tarebo vai. Bora, 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 bora. Vou ter que abaixar o nick dos caras, mas tá muito alto. Gente do céu, eu tô pirando tudo, gente. A minha Glock não anda bem esses dias. Beleza. Não tô pirando mais não. A minha Glock não anda calibrada, cara. Ela anda tortinha, igual meu olho. Haha. Já vou lançar logo a... Ah, a perigosa. Vou lançar a perigosa aqui, papai. Olha a perigosa, rapaziada. É só scout e bomba. Não vou puxar a pista, tá? Eu vou abrir meio aqui, né, mano? Porque o pai é leão. O pai é leão. Relaxa. Confia no pai, confia no pai. Vou dobrar lá. Os caras roxoar, mano. Só vai B. Vamos, vem, vem. Vamos lançar no B. Vamos lançar B. Gente do céu. Eu sou o piorzinho que tá tendo com o scout. O piorzinho. Não, beleza. Relaxa. Quando eu entrar na partida, eu vou entrar. Aí, meu filho. Eu vou entrar em outros lugares. Não é só na partida não, tá? Relaxa. Coloca no pai. Eu queria aprender a dar H.S. de scout, cara. Mas eu não consigo. É difícil, eu acho. Global carregado. Ele baga na frente, cara. Ele não baga atrás, não. Cordo. Oba. Ah, o cara só abriu, mano. Eu tirei 90 do melhor da liga. Eu achei que o moleque tinha miado ele. O defeito meu, guys, é que eu jogo muito, muito, véi. Pé acima, tá ligado? Eu não gosto de recuar. Eu não gosto de ficar dando aquela vigia nem nada, mano. Isso me ferra muitas vezes. O tanto de vezes que eu morro. Porque, mano, eu acho que eu sou um leão, tá ligado? Eu sou um leão. Eu sei que eu sou um leão. Eu já morro porque eu jogo burro. Ganha. Ganha ou não ganha? Ganha demais. Ganha demais, filho. Olha isso. O cara só deixa subir o recorre da H.S. Vamos abrir esse meio aqui? Nossa. Imagina, mano. O cara tá abrindo o meio de scout como se fosse uma Desert Eagle. Porrada, né, mano? Porradas. Não baga não. Oh, meu Deus. Vamos bangar outra. Não baga não, cara. Banguei, cara. Banguei. Meio. Ele tava cego. Não tava, não. Não tava assim, cara. Como é que você sabe que ele tava? Eu vi. Olha o que você tá com a bangue. Eu vi o cara dele. Ele tá desfalando aqui. Ele tá na frente, não? Tudo desse cara é bangar, mano. Para de tacar a bangue na minha cara, moleque. Por favor, não banga, mano. Ah, já tá bangado, mano. Já tá bangado. Porra que pariu, velho. Aí, ó. Só fala dele, tui. Ah, não vi aí, pô. Tem meio, tem meio. Boa, boa, boa. Tem três, A. Não tá muito, meado. Areia, cuidado. Areia, areia, areia. CT também. É, mano? CT e helio. Viado. Muito difícil. Tô pinando tudo. Como que pode alguém jogar bem com essa arma? Difícil demais, sou. Porra, difícil pra c******. Tá maluco, papai? Cara, deixa eu abrir na mira dessa vez? Por favor. Deixa eu abrir. Tá bangado já. É isso, gente. Beleza. Entrei bem, entrei bem. Ai, gente. Do nada brota um, cara. Parece formiga. Parece formiga. Do nada os caras brotam. Agora vai, agora eu vou deixar. Aleluia. Obrigado, senhor. Gente, o que é isso, gente? Nossa senhora. Tô com trauma de bang. Tô com medo. A metação do pai não tá lisa. Tô aqui da onde? Pô, meu Deus. Parem de bangar, gente. Tem que vir de onde eu tomei, mano. Vai tomar. Olha, viado. Pinei tudo. Tô com medo. 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 É muito difícil jogar de scout cara, na moral mesmo, é muito difícil Olha o menor arruxando o B aqui Érpa Tetón, Érpa Tetón Nananananano Tareb 같이 Tareb 같이 Tareb 같이 Tenho o liga, tenho o liga ele tá miado outros ali lé History Rapaz Poxa vai pegar de fora Poxa vai pegar de fora Tem mais um ai CT Ai gente Vou bangar Cê não se conhece é outra coisa além de bangar né Ai Poxa senhora Zé A minha mão rapaziada ela ta congelando Manito O cara mandou manito no chat Que que foi Eu estou fazendo atrocidades com a minha Com a minha scoutzinha tá Eu pensei que eu ia dar gás no outro cara ali mano Mas infelizmente ai nós não tem talento suficiente Pra conseguir acertar esse tiro Mas é isso mano a vida é feita disso ta ligado Pecado Poxa senhora vontade de encostar meu Bora jogar uma próxima depois Vai pegar minha cara O cara só abre Olha o time que esses menores abrem a mira Tem cabecinha 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 Boa Cabecinha ta morto Cabecinha Ta matei a muito tempo Cabecinha Os yes Cara, eu não faço ideia, a mãe não define nada. O importante é saber usar a língua. O importante é a mágica que a varinha... Não importa o tamanho do martelo e... Não tá rápido. Já passou. Gente do céu, eu não fiz isso. O cara girei o boneco aqui e matei o cara. Pô mano, o negócio é humilhante, quando o amarelo de scout tá matando mais que todo mundo. Ah mano, eu sou main scout, cara. Matarei a vida toda, mano. Igual o Bruce Lee. Ah, porra. Pô cara comendo aqui, velho. Caralho, filho, o cara tá fuzilando meu cu de pizipizum. Ah, não! Cê tá doido, Zé, o cara é bom! Ô louco! Mas cê fuzilou... Cê fuzilou... Cê fuzilou o pé dos caras. Três amigos teus, mano. Eu tenho que pecar um... Mata o cara, mata o cara. Meu Deus, gente, tem um cara que... Tchau, mano, nem correndo aqui, vinha do... Que desespero, gente! Tchau, mano, calma! É... Me desespero, ai meu Deus do céu. Ah, eu tô morrendo, mano. O cara é só rasga, filho. Vai, meu filho. Rush aí, doido! Rush aí, ô, p***a pequena! Eu entrei bem, velho. Poxa, tem base! Meu Deus, tem base, gente! Pagou que a cadeira mostrou. Tchau, mano. Oi! Ô, barilha nessa. CT, eu acho que escutei CT. Quê? Caguei! Nossa, olha o maníaco da Bison! Olha o maníaco da bison, vem no pai, vem no pai Cadê o maníaco da bison mano? Tá aqui na A Mano, tô com medo mano Não sei que eu vou morrer aqui Meu gente, o maníaco da bison tá aqui gente O maníaco da bison tá aqui gente Meu f*** F*** Meu Deus Meu viado, cê é louco, eu tô pinando tudo Cê é louco, o tareba não tá legal O tareba não tá legal Não tá legal, não tá legal Não tá legal, não tá legal Boa c****, joga muito Vamo, vamo juntos Ai, pulou palácio aí gente Ai que putariazinha é essa mano Vai dar ruim, vai dar ruim Ó, vou chegar somando hein Chega somando, chega somando quando ele tá na porta Ai gente Liga, liga, liga Nossa, caguei viado, caguei Morrada Toma essa graça aí Toma, toma Não, valeu, valeu Ó, deixei três morrer mas eu matei na faca ó É, tá bom, tá bom É, tá bom, tá bom, tá valendo, tá valendo É importante é isso Tá importante é convidar pra próxima Ótimo Toma essa aqui Ótimo 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 Ótimo